Música Bendito Rei que veio Em nome do Eterno Rosana nas alturas Clamava multidão Bendito Rei divino Manso, fiel, fraterno Dócio e glorioso Autor da salvação Bendito Rei que veio Para vencer a morte E dar-nos liberdade Para a injustiça andar Bendito seja sempre Dos fortes o mais forte Todos se alegravam Ao ver Jesus passar A multidão louvava A Cristo Rei eterno E se gozijava De todo o coração E se o Divino Mestre Cheio do Amor Superdo Se estes te calarem As pedras clamarão A multidão possa ser Bendito Rei que vem A multidão E a multidão A multidão A multidão Obrigado.